É incrível como toda janela de transferências é uma novela no Internacional, isso já vem há muitos anos. Quem não lembra da novela Tyson? Cada janela de transferências era aquele negócio, Tyson vem ou não vem. Depois Arangues, e ainda bem que os dois acabaram voltando para o Internacional. Demorou, mas acabaram voltando para o Inter. Pois bem, a novela agora dessa janela de transferências é Rafael Borré, que até uma semana atrás nenhum torcedor colorado estava sequer se iludindo, sequer pensando que Borré poderia jogar por aqui. Mas sim, como todo colorado a essa altura já sabe, é assim uma negociação em andamento para que Borré seja jogador do Internacional. Inclusive no domingo a imprensa colombiana acabou afirmando que Borré teria recusado a proposta do Internacional e seguiria na Alemanha. Imediatamente eu conversei com o André Cury, grande empresário do futebol brasileiro, ele que está intermediando este negócio e ele me disse o seguinte, que era mentira a informação e que segue a negociação com o Internacional. Aliás, reitero, segue uma negociação avançada com o Internacional conforme André Cury. Mas bom, vamos lá. Rafael Borré falou pela primeira vez sobre o seu futuro após essas notícias sobre a negociação com o Internacional. Isso porque o atacante concedeu uma entrevista para o site oficial do Werder Bremen, equipe alemã para a qual ele está emprestado. E olha, a entrevista do Borré para o torcedor colorado é broxante, é um balde de água fria. Isso porque ele afirmou que quer dar ainda mais pelo clube, marcar o máximo de gols possíveis. Além disso, ele já planejou a segunda metade da temporada do time, ou seja, ele não demonstra em nenhum momento que tem intenção em sair do Werder Bremen. E mais, Borré também disse que tem procurado ler mais para melhorar o seu alemão, ou seja, mais um claro indicativo de que quer seguir por lá. E que principalmente ele está feliz, porque agora a família dele chegou em Bremen. Ou seja, ele não está mais sozinho por lá. Está com a família por lá, acabou de ser pai novamente, então está muito bem habituado. Essa entrevista que aconteceu nessa segunda-feira de Natal é um balde de água fria para o torcedor colorado. Óbvio que eu não esperava que o Borré, dessa entrevista para o site do Werder Bremen, dissesse, olha, eu não pretendo seguir. Claro que não, pode ser protocolar, pode ser um despiste, pode ser algo padrão, afinal ele estava dando entrevista para o site do clube no qual ele está. Mas que parece um forte indicativo de que Borré não pretende sair do Werder Bremen, não pretende sair do futebol alemão, parece. Afinal, já planeja a segunda metade da temporada, fala que está buscando evoluir o idioma, fala que recém foi pai novamente e que está muito feliz agora com a família habituada em Bremen. Então não me parece que ele quer vir jogar no Rio Grande do Sul, quer vir jogar no Brasil, quer vir jogar no Internacional. Mas enfim, o que André Cury afirma é que a negociação segue, e inclusive, em formação de bastidor, o Frankfurt está disposto a negociar com o Internacional. Gostou do valor apresentado pelo Internacional. Mas tem essa situação envolvendo o Werder Bremen, que não quer abrir mão do empréstimo, o jogador é titular por lá, e sinceramente, depois dessa entrevista, eu também tenho minhas dúvidas se realmente Borré está disposto a sair do futebol alemão. Como eu sempre tratei contigo aqui no canal, torcedor colorado, desde a noite que o JB Filho trouxe informação de que estava contratado, de que estava fechado, eu sempre falei pra ti, havia uma negociação, há uma negociação, avançada segundo o empresário, mas nada fechado, nada assinado, não podemos contar de maneira nenhuma que Borré realmente será jogador do Internacional em 2024. O que nós temos neste momento, eu vou frisar novamente, é uma negociação. Nada fechado, nada assinado pra próxima temporada. Mas se serve de consolo, repito, André Cury, empresário, afirma que sim, a negociação segue, e quer mentir as informações de que Borré teria recusado a proposta do Internacional. E o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, concedeu uma entrevista pra GZH, onde falou sobre 2024, projetou 2024, e também falou sobre contratações, sobre as negociações do clube. O presidente do Inter afirmou que Cudê, apesar de estar de férias, está participando das negociações, e participando diretamente. Não só aquele negócio protocolar, olha, eu aprovo tal jogador, olha, eu reprovo tal jogador. Não. Segundo o Barcelos, Cudê tem ligado para os atletas, falando o que planeja pra 2024, falando como trabalho, e principalmente, vendo, tirando aquela temperatura, se realmente o jogador quer atuar no Internacional. Não se ele está dividido, se ele tem convicção de atuar no Internacional. Isso foi o que disse o presidente Alessandro Barcelos. O presidente do Colorado também revelou o seguinte, que o clube desistiu de negociações por não sentir convicção em determinados atletas. Ou seja, o Inter estava negociando com o jogador, mas, após o Cudê falar com o atleta, não sentiu convicção de que realmente o jogador viria com tesão pro Internacional. Viria com aquele sentimento de sim, de garra, de buscar títulos, de lutar até o final. Ou seja, sentiu que os jogadores estavam divididos, estavam ouvindo outras propostas, não estavam convictos em virem pro Internacional. Diante disso, o Inter se retirou de negociações. Então, com isso, o Barcelos deu um recado direto pros jogadores, pras negociações neste mercado de transferências. Se não quer jogar no Inter, não vamos insistir. Isso disse o presidente do Internacional. E, de verdade, concordo com essa linha. O Inter não pode mais errar. O Inter não pode mais cometer o erro escoco, como aconteceu lá atrás. Um jogador de muita qualidade, que estreou muito bem com a camisa colorada e depois disse que não tinha mais adrenalina, que não tinha mais vontade, que não queria mais estar no Internacional. Sim, o clube tem que contratar boas peças. Acredito que não tenha que contratar muito. O Inter hoje tem um bom time, tem uma boa base, mas precisa ali de uns, ao meu ver, quatro ou cinco reforços. Tem que contratar, tem que trazer jogadores a nível de titularidade, como o próprio presidente Colorado já disse. Mas, principalmente, tem que trazer jogadores convictos, que querem estar no Internacional, que vão lutar até o final por títulos. O torcedor Colorado quer títulos em 2024. Já é muito tempo sem levantar uma taça. Não pode cometer o erro de trazer um jogador pra cá que, embora tenha qualidade, esteja desestimulado. Não queira. Tem aceitado o Inter como segunda ou terceira proposta porque não conseguiu fechar com outros. Então, sim, ao meu ver, neste quesito, o presidente do Internacional acerta. Se não quer jogar no Inter, não vamos insistir e a gente segue pro próximo. Mas, assim como falei de um acerto do presidente em relação a isso, ele cometeu um erro enorme. Um dos maiores da sua gestão. Bom, logo após ser reeleito, o presidente do Inter foi aos microfones e falou sobre contratações. E disse o seguinte, que o Inter teria entre 8 e 9 milhões de euros pra investir em contratações nessa janela de transferências. Pro torcedor Colorado, foi uma ótima notícia. Bom, nós temos uma perspectiva. Nós temos valores. Nós sabemos quanto o Inter pode gastar pra contratar jogadores já no início desse ano. Pro torcedor, foi uma boa notícia. Mas se nós pegarmos no âmbito geral, foi um dos maiores erros que o Marcelo já cometeu. Tu não pode simplesmente falar abertamente quanto tu tem pra gastar. Ainda mais em um mercado que é extremamente inflacionado, onde qualquer jogador meia boca ganha 600, 700 mil reais, onde qualquer jogador mais ou menos é vendido por 3 milhões, 4 milhões de euros. Então, foi um erro muito grande por parte do presidente Alessandro Barcelos, erro este que o Inter já pode estar pagando preço. Afinal, os empresários devem olhar pro Internacional e pensar o seguinte, bom, se o presidente disse que o clube tem entre 8 e 9 milhões de euros pra investir, eu vou jogar o preço do meu atleta lá em cima. Afinal, o clube tem esse dinheiro. Afinal, o presidente foi pros microfones e afirmou que o clube tem esse dinheiro e tá disposto a gastar. Então, eu vou cobrar alto, vou jogar o valor do meu atleta lá em cima e o clube, se quiser, que pague. Afinal, não foi pros microfones pra dizer que tem? Então, se tem, paga. Então, acredito que embora tenha sido sim uma boa notícia pro torcedor colorado, tenha dado esperança pro torcedor colorado, é um valor bacana entre 8 e 9 milhões de euros sem auxílio de investidores, isso pode ter sido um grande tiro no pé, um grande dificultador pro internacional conseguir boas contratações. Eu acho que o presidente Alessandro Barcelos, através dessa declaração, pode ter inflacionado ainda mais o mercado pro internacional. Vou repetir, é aquela lógica, se tu está vendendo algo e sabe que o comprador tem o dinheiro e que está falando aos quatro ventos que tem o dinheiro, tu vai cobrar bem por aquilo, afinal, ele tem pra pagar e está afirmando que tem pra pagar. Repito, pode ter sido um grande tiro no pé, um dos maiores erros da gestão de Alessandro Barcelos. E antes de encerrar o vídeo, fica aquele convite pra que tu comente aqui, tu concorda com o presidente do Internacional de que o Inter não deve insistir em jogadores que não tem real convicção de vir pro clube? Ou o Inter deve achar um meio termo? Pô, o cara não tem real convicção totalmente, mas vamos contratar e aqui a gente mostra o trabalho pra ele e convence ele. Afinal, é bom jogador. Tu acha que o presidente está certo ou tem que buscar um meio termo? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E ah, o canal passou de 12 mil inscritos, tá? Muito obrigado a cada um de vocês que tem acompanhado diariamente o meu trabalho por aqui. E se tu é a primeira vez, tá chegando por aqui, é colorado, gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!